e boa tarde galera beleza tudo bem com vocês e também tá bom aqui na cidade aqui no estado de Pernambuco galera essa pista boa aí qualificada aí bem sinalizadas galera eu vou mostrar agora a transposição do rio São Francisco para esses estados aí do nordeste estado seco aí precisando de água e fizeram a transposição aqui eu vou passar por debaixo do canal pela primeira vez que estou mostrando aqui né aí daí galera bota água aí para vários estados aqui do nordeste e é merecedor dessa benção a água do rio São Francisco a água do velho Chico aí eu vou deixar logo registrado eu tô passando aqui que eu tô indo fazer um carrego do chiclete do macaco.com lá no estado do Ceará vou mostrar aqui olha aí galera essa parte aí onde passa a água ali tem a casa de bomba ali na frente não dá para mostrar né vai mostrar aqui um pouco onde ela passa aí vocês vão ver aí isso aí é 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 isso aí a água passa aí em cima nós passamos de baixo aí Antaí é onde ela leva a água para o nordestão aí brasileiro a casa de bomba lá embaixo lá embaixo na beira do rio é logo ali onde tem aqueles postos ali né aquela rede então galera valeu mesmo né mostrando aí a transposição a água do rio São Francisco para todos os estados aí do nordeste brasileiro para combater a seca o sertão nordestinos terra de caba macho beleza galera estamos chegando aqui em floresta passando aqui para deixar registrados a cidade aqui no alto sertão pernambucanos floresta pernambuco galera vamos por aqui na rádio FM está aqui né na cidade aqui que é pequenininha mas reserva pernambucana na estação da poderosa palavra de Deus com o pastor Marildon José Alves presidente da IABPM mensagem que produz vida todos os dias de uma às duas horas da tarde aqui na Rede Brasil Rádio Rede Brasil de comunicação falando de Jesus para todos ouvirem comunicando Jesus comunicando a verdade desde Brasil a polícia rodoviária federal a polícia rodoviária federal o cristianismo é a única religião verdadeiramente baseada na história razão, revelação e experiência pernambuco na obra Ateísmo respostas às objeções salveiro o cristianismo confira restaurante aí amigo do bode tem aí a cidade de Floresta nossa retaguarda aí as direitas pequenininha né mas é qualificada já quero mandar um abraço para toda a galera aí de Floresta Pernambuco essa galera qualificada Ponte Sobo Rio Pajeú o Rio que Luiz Gonzaga cantava é o Rio Pajeú aí galera mostrando ao vivo e a cores aqui é a entrada da cidade tem um posto de banquinha vaga do Rio Pajeú e agora vem Belém do São Francisco e agora vem Belém do São Francisco tem que buscar para morra o Trevão né o Trevão a gente gosta para salveiro é galera é galera tem que ter um postozinho onde nós vamos registrar também 60 km por hora primeiro ficava um guarda aí mas agora tem que ter um barneado ela fica rodando aqui a polícia rodar o viário estadual o TACARATUBA 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 acho que não está funcionando nada na BR-316 quilômetro 283 é isso aí galera BR-316 quero oferecer esse vídeo aí para toda a galera galera aí meus amigos aí que trafegam nessa rodovia meu amigo do Franela do Pequeno Roberto Pé de Anjo mais criado do Vaqueiro moleque doido toda a galera aí do grupo rapidão sem asa é essa galera para chegar nessa rodovia galera você está pensando que cachaça é que isso os homens botam para descer viu beleza então eu dedico esse vídeo aí para todos vocês galera caminhoneiros qualificados botam para chegar é o rapidão se asa valeu galera estamos aqui na cidade Belém de São Francisco você está indo por ali galera você passa pela balsa vamos pegar para o trevo de cabra Ricardo também é nosso amigo Ricardo caminhoneiro qualificados toda a galera aí do grupo né galetinha raletinha às vezes eu esqueci de ninguém vamos que vamos e vamos e assista lá galera o vídeo de seu joinha e vamos compartilhar o vídeo aí e vamos botar para bombar o vídeo do seu Antônio beleza é do canal Caminhoneiro Rei do Universo é do canal é isso aí galera vamos mostrar o trevão aqui de cabra móvel galera BR-116 aí é o trevão falado polícia da alveara federal né e ali você desce salgueiro é para a esquerda é passar na ponte aí você vai para Vendegó ó Clique da Cunha por ali abaixo Tocanos Jorrinho chega na Feira de Santana na Ponte do Trevo né Feira de Santana em frente que vai na Bobó Santa Maria da Boa Vista na Orocoa primeiro Orocoa na Santa Maria da Boa Vista e Magoá Grande Petrolina e Juazeiro galera da Boa Vista da Boa Vista é isso aí galera é o trevão aqui na pega a direita Salgueiro Fortaleza BR-116 galera a famosa Rio Bahia é o trevão Vamos lá. É como um dia de história, uma mão lava a outra e as duas lava a cara. Então valeu galera, se inscreva no canal e dê seu joinha. Eita o dedo mesmo para o canal bombar.